Cerca de 13 milhões de trabalhadores brasileiros são terceirizados. Foram contratados por uma empresa que faz a mediação para outra empresa, onde o empregado presta o serviço. Atualmente, não existe uma lei regulamentando a terceirização. Mas o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é de que as atividades principais têm de ter contrato direto. Com a sanção da lei, haverá uma abertura maior para a terceirização, tanto no setor privado quanto no serviço público, o que para a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho significa perda de direitos. A terceirização é realmente possível em algumas atividades. Mas da forma que o projeto foi aprovado, abrindo para todas as funções, isso traz um prejuízo muito grande para o trabalho. Por quê? Porque permite que alguns trabalhadores sejam substituídos por terceirizados. Por quê? Porque esses trabalhadores que são substituídos, eles tiveram conquistas históricas que o terceirizado não vai ter. Que esse projeto, ele não teve a legitimidade. Ele é um projeto que estava parado há cerca de 15 anos, não teve uma discussão ampla no Senado e foi aprovado a toque de caixa. Foi aprovado de maneira esmagadora, sem a negociação entre os parlamentares. O projeto de lei foi enviado a primeira vez ao Congresso, ainda no governo Fernando Henrique, e há 15 anos aguardava a análise dos deputados. A aprovação aconteceu nesta quarta-feira e agora aguarda apenas a sanção presidencial. O parlamentar piauiense Atila Lira é um dos defensores do projeto. Essas alterações, elas são importantes para flexibilizar a questão das relações trabalhistas e dar uma segurança jurídica para todo o setor. E com o propósito também de fazer com que essas medidas em relação às relações de trabalho possam contribuir para retomar o crescimento econômico de alguns setores que se encontram tolhidos por falta de um amparo legal.